Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 7x² menos 4x menos 51 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, vamos utilizar o procedimento padrão de resolução de uma equação polinomial do segundo grau. Que procedimento padrão é esse? São os passos para usar a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. E como é que a gente começa, professor? A gente começa determinando os valores correspondentes aos coeficientes dessa equação polinomial do segundo grau. Como é que a gente faz isso, professor? Bom, o A é o coeficiente correspondente ao termo em x². Neste caso aqui, A vale 7. Vamos anotar. Prontinho! B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, B vale menos 4. Já anotei. E C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 51. Prontinho! Nesta equação polinomial do segundo grau, A vale 7, B vale menos 4 e C vale menos 51. O próximo passo é calcular o valor do discriminante, o famoso delta. Professor, como é que eu faço isso, professor? Bom, o delta tem uma formulazinha que é assim. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professor, é só aplicar essa formulazinha? Exatamente! E como é que vai ficar neste caso, professor? Observe! Neste caso, ficaremos com o seguinte. B é menos 4, né? Então, vou escrever aqui, ó, menos 4. Só que como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses, ok? Então, menos 4, assim, entre parênteses, ao quadrado. Este menos 4 aqui é da fórmula do delta, ele sempre está presente. Então, vou escrever aqui, ó, menos 4. Ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 7. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é menos 51. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses, bem aqui. Prontinho! Basta calcular o valor desta expressão numérica, que você observa aqui do lado direito desta igualdade, e assim nós saberemos o valor do delta. Vamos começar trabalhando com esta potência. Menos 4, assim, entre parênteses, ao quadrado. Isso aqui, galera, desse jeito assim, ó, entre parênteses, ao quadrado, corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. E os fatores são menos 4 e menos 4. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 4 é 16. Professor, você está me dizendo que menos 4, assim, entre parênteses, ao quadrado, dá mais 16? Exatamente! E eu posso escrever aqui apenas 16, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos em frente. Temos aqui, logo em seguida, menos 4 vezes 7. Quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 7 é 28. Portanto, menos 4 vezes 7 dá menos 28. E eu vou repetir aqui, ó, o restante. Vou multiplicar ainda por menos 51. Beleza! Professor, agora eu faço 16 menos 28? Não, a prioridade é da multiplicação. É mesmo, professor? Então, eu vou apenas repetir o 16. Como é que eu vou fazer essa multiplicação? Bom, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, eu já vou colocar um mais bem aqui. Eu ainda preciso saber quanto que é 28 vezes 51. Vamos fazer a continha. Fazendo a continha com muita paciência, vemos que 28 vezes 51 é 1.428. Como na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, escrevemos aqui mais 1.428. Deixa eu apagar essa continha aqui. E vamos em frente. Finalmente, basta adicionar 1.428 e 1.16. Fazendo essa adição, quanto que é a soma? Ok, a soma de 16 com 1.428 é 1.444. Este é o valor do delta, este é o valor do discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Esta parte acabou. Para seguir em frente, nós vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar essa fórmula aqui, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Bom, a gente faz aqui um traço de fração. Em cima dele, nós vamos escrever o oposto do valor do B. Uma vez, vamos fazer a conta com mais. Outra vez, vamos fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do valor do delta, que nós já calculamos previamente. E no denominador, quem que aparece? Aparece o dobro do valor do A. Vamos aplicar ao nosso caso aqui. No nosso caso, ficaremos com o seguinte. O oposto do valor do B é a primeira coisa que a gente vai escrever. Neste caso, o B vale menos 4. O oposto de menos 4 é mais 4. Eu vou escrever bem aqui. Uma vez, eu vou fazer a conta com mais. Outra vez, eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Professor, mas eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 1.444. Eu não sei, professor de cor. Eu também não sei. Vamos determinar. Bom, observe o seguinte. A raiz quadrada de 1.444 é um número que multiplicado por ele mesmo, um número positivo que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1.444. Mas eu não sei que número é esse, professor. Bom, vamos fazer tentativas. Será que o número é maior ou menor do que 30? Quanto que é 30 vezes 30? Professor, 3 vezes 3 é 9. E eu coloco os dois zerinhos. 30 vezes 30, portanto, é 900. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 30? Professor, deve ser maior do que 30, né? 30 vezes 30 dá só 900. Agora, observe o seguinte. Quanto que é 40 vezes 40? Quanto que dá? Professor, 4 vezes 4 é 16. E como temos dois zerinhos aqui, eu ainda escrevo dois zerinhos, tá? Ok. Então, o número que nós estamos procurando vai ser maior ou menor do que 40? Professor, menor do que 40. 40 vezes 40 dá 1.600 que passa de 1.444. Bom, então, estamos procurando um número maior do que 30 e menor do que 40. Qual que será esse número? Bom, vamos observar o seguinte. Como 1.444 termina em 4, nós temos dois candidatos principais. Quais são eles? O número 32 e o número 38. Por que 32 e por que 38, professor? Ótima pergunta. Bom, 32, porque quando eu faço 2 vezes 2, termina em 4. Olha o 4 aqui. E 38, porque quando eu faço 8 vezes 8, dá 64. Quando eu faço 8 vezes 8, dá 64, que termina em 4, tá? Agora, será que vai ser o 32 ou o 38? Professor, eu acho que vai ser o 38. Por quê? Porque este número aqui, 1.444, ele está mais próximo de 1.600 do que de 900. Exatamente. Porque 900 é 30 vezes 30. 1.600 é 40 vezes 40. Esse número aqui está mais pertinho de 1.600 do que de 900. Concorda? É verdade, professor. Então, o número ideal vai estar mais perto de 40 do que de 30, né? Vamos testar para ver se é verdade. Olha só que legal. 38 vezes 38 é mesmo 1.444. 38 é um número positivo que ele multiplicado por ele mesmo dá 1.444. Em outras palavras, a raiz quadrada do nosso delta, a raiz quadrada de 1.444 é o número 38. E eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar isso tudo aqui. No denominador, temos ainda o dobro do valor do A. Neste caso, o A vale 7. O dobro de 7 é 14. Eu vou escrever bem aqui. Neste caso, teremos duas soluções diferentes. Uma quando a gente fizer a conta com mais, outra quando a gente fizer a conta com menos. Vamos anotar assim. Uma delas eu chamarei de x1 e a outra eu chamarei de x2. Vamos começar. Bom, para a primeira delas eu vou utilizar o sinal de mais. 4 mais 38 é o mesmo que 38 mais 4 dá 42. Eu vou escrever bem aqui. E o denominador é 14. Prontinho. Agora eu vou trabalhar com a outra solução. Para essa aqui eu vou utilizar o sinal de menos. Como é que vai ficar? 4 menos 38. Quanto que dá 4 menos 38? Dá menos 34. Tem que saber as regras de sinais, ok? E vou repetir aqui este denominador, que no caso é 14. Pronto, já encontramos as duas soluções. Agora nós podemos escrever com tranquilidade o conjunto solução. Dentro do conjunto solução eu vou começar colocando aqui essa solução que é negativa. Esse sinal de menos aqui eu posso colocar na frente da fração. E vamos simplificar. 34 e 14 são ambos divisíveis por 2. Por exemplo, 14 dividido por 2 dá 7. E 34 dividido por 2 dá 17. Então eu vou escrever bem aqui. Espera aí, professor. Você está dizendo que menos 34, 14 avos, é uma fração equivalente a menos 17 sétimos? Exatamente. Basta colocar o menos na frente e simplificar por 2. Agora, essa fração aqui é muito legal. Ela é uma fração aparente. Por que, professor? Porque 42 é divisível por 14. 42 dividido por 14 dá 3. 3 vezes 14 dá 42. Então 42 dividido por 14 dá 3. Então é isso aí. Nós resolvemos a nossa equação polinomial do segundo grau. As soluções são menos 17 sétimos e 3. O que isso significa, professor? Se você vier bem aqui, nesta equação polinomial do segundo grau, pegar aqui essa expressão que você tem do lado esquerdo da igualdade. Nela, trocar x aqui e aqui. Pelo número 3, por exemplo, você vai obter uma expressão numérica cujo valor é mesmo igual a zero. Se você fizer a mesma coisa aqui, só que trocando x aqui e aqui por menos 17 sétimos, encontrará uma expressão numérica cujo valor é mesmo zero. Se você trocar x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 17 sétimos, que não seja 3, você vai ter uma expressão numérica cujo valor não será zero. Esses aqui são os únicos valores que, se você substituir aqui no lugar do x, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. Portanto, esses aqui são as soluções dessa equação polinomial do segundo grau. Professor, para que serve isso? Bom, saber lidar com equações polinomiais do segundo grau tem várias aplicações. Em particular, essas equações são importantes no estudo da física dos movimentos, ok? Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esta outra equação polinomial do segundo grau aqui. 8x² mais 5x menos 22 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x neste caso aqui? Tente resolver, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.